Fala galera, beleza? Bom, tomei pra mais um vídeo canal. Nesse vídeo de hoje está pra vocês aí mais uma notícia de um aparelho da Xiaomi recebendo update, né? O aparelho que a gente vai falar era da linha Mi, que agora a linha Mi se tornou a linha Xiaomi. Nós estamos falando aí do Mi 11 Ultra, o Xiaomi 11 Ultra. A versão europeia desse aparelho já está recebendo aí a MIUI 14.0.3.0 de código. TKA é o XM. Essa versão aqui é a MIUI 14 já com Android 13. Se você tem um aparelho que recebeu a MIUI 14 e o código aqui na Funt ao invés de TK é SJ, é que o seu aparelho está recebendo a MIUI com Android 12. Com o Android 13 o código é TK, beleza? Só pra vocês gravarem isso aí pra evitar de ter uma esperança com uma versão do Android e o aparelho receber outra, beleza? Mas isso aí a gente informa no decorrer dos vídeos de notícia. Bom, essa MIUI vai trazer aí, como eu falei, essa atualização vai trazer aí a MIUI 14, baseada no Android 13. Com o Android 13, o pacote de segurança mais recente, entre aspas, que seria fevereiro de 2023, né? Provavelmente uma outra atualização com Regina Bergson, já vai vir a MIUI com pacote de março, né? E o que é que tem de novidade nessa MIUI 14? A maior ênfase da Xiaomi nessa nova atualização é o foco e aprimoramento do desempenho. Ou seja, o intuito da empresa com essa nova atualização é deixar seu smartphone mais ágil e mais responsivo. Beleza, galera? Ou seja, é como se a gente fizesse uma integração, quase que um SSD com a memória do seu aparelho, né? Entre aspas, é meio termo, né? A gente vai ganhar mais velocidade no seu smartphone, coisa que em versões anteriores da MIUI a gente tinha mais personalização. Agora o foco dos smartphones dela, que é desempenho, ou seja, agilidade. Então é isso aí que a gente vai ter de maior destaque nessa nova versão, beleza? Por enquanto essa atualização aí está liberada para todo mundo. Não é uma atualização testador beta, ou seja, chegou para você e já pode baixar. Então, galera, é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.